Olá! Essas são as principais notícias da Secretaria da Educação em um minuto. Do dia 24 de maio a 11 de junho, ocorrerá a avaliação diagnóstica da rede estadual. Avaliar é TRI. Serão aplicados testes para os estudantes do segundo ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio, nas disciplinas de língua portuguesa e matemática. A avaliação ocorrerá de forma impressa ou digital e servirá para compreender como foi o aprendizado dos estudantes no ano de 2020. Além disso, o avaliar é TRI e servirá para constatar as competências pedagógicas que precisam ser reforçadas na rede estadual de educação. Na próxima semana, voltamos com mais informações. Até lá! Legenda Adriana Zanotto